Com o passar dos anos, muitos edifícios na capital do país têm apresentado sérios problemas de manutenção e segurança. Fissuras e rachaduras são uma visão comum em muitos prédios, evidenciando a deterioração das estruturas ao longo do tempo. Flávio Inocêncio, um dos moradores mais antigos da Avenida Comandante Valódia, conta que muitos edifícios desta zona exigem intervenções imediatas para evitar acidentes graves. Há muitos edifícios, um deles é o edifício do Pedro da Unta, que em 94 teve aquela bomba que explodiu. Se entrem no edifício vão ver rachaduras tremendas, que estando no terceiro andar conseguem ver quem está no segundo andar, visíveis mesmo. É porque houve um bom pedaço, quase todo o primeiro andar, ruiu, desceu mesmo, caiu. A falta de manutenção adequada tem contribuído para o surgimento de problemas estruturais em muitos edifícios em Luanda. A par disso, está também as construções que são feitas nos terraços dos edifícios, que comprometem ainda mais as infraestruturas. Digo que é muito difícil viver aqui nesses prédios, porque os prédios já não estão mais seguros. Alego ao mesmo que o prédio não está mais seguro mesmo. Para mim era melhor o governo construir uma zona para ver se tirasse essa população daqui para o outro lado, porque eu alego que esses prédios já estão mesmo velhos e cansados. Muitos moradores acabam por permanecer nestes edifícios por aparentemente terem poucas alternativas e estarem perto do local de trabalho. Aqui também eles estão mesmo próximo do negócio. Aqui é uma zona que eles conseguem fazer negócio rápido, que é para sustentar a sua família. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação garante que já existe uma estratégia que vai permitir uma intervenção em alguns edifícios em risco, um pouco, por todo o país. Como vimos foram identificados cerca de 500, um pouco mais acima de 500 edifícios que merecem alguma preocupação, dos quais um bocado acima de 100 são edifícios em risco pelo nosso país. E foi aprovada uma estratégia que numa primeira fase visa a intervenção nos edifícios que estão mesmo em risco e nós estamos a citar para breve a demolição do lote 1 do Prenda, do edifício da Avenida Comandante Valódia, o chamado edifício 82, o edifício da FAPA no Ambo e outros mais. Mas como disse hoje, também o edifício São José, que situa-se na Avenida Comandante Valódia, está agora a merecer uma abordagem com o governo provincial no sentido de estudarmos os melhores caminhos nesse sentido. O laboratório de engenharia de Angola já lá esteve, fez o levantamento e apresentamos agora o relatório para os próximos passos. Mas, para ser sincero, é um dos edifícios, dentre outros, que constitui preocupação para o nosso setor e que deverão ser tomadas medidas nesse sentido. Carlos dos Centos assegura ainda que os trabalhos de levantamento do estado técnico dos edifícios estão a ser feitos pelo Laboratório de Engenharia de Angola. Quanto ao destino das famílias, o ministro garante que esta situação está a ser estudada com o governo provincial. É preciso criar-se de forma integrada condições para que, de facto, possamos ter essas famílias e os seus pretences em lugar seguro também. Agora, o relatório pode indicar que seja apenas uma retirada provisória para o reforço da situação estrutural ou da condição estrutural do edifício e que poderá levar a um retorno ou não. São questões técnicas que as equipas já estão em campo. Nós também estamos a interagir com o governo da província de Luanda e, com certeza, nos próximos tempos, o governo da província de Luanda virá publicamente abordar a situação do edifício São José, situado na Avenida Comandante Falódia, em Luanda. Enquanto se espera pela conclusão dos estudos do Laboratório de Engenharia de Angola, algumas famílias dos edifícios, identificados como críticos, mostram-se preocupadas.